Fala galera ligado no canal Tão Montanha, aqui é o Wellington e hoje a gente vai falar um pouco sobre a meia T2 Lighthiker da Lorp. Vamos falar um pouco da marca da Lorp, é uma fábrica espanhola que começou suas atividades no início da década de 80, eles têm como ideal de fazer meias técnicas e funcionais para os amantes dos esportes outdoor, principalmente o montanhismo, criar meias funcionais e técnicas para os montanhistas e esquiadores que chegavam ao extremo. O diferencial da Lorp também, seus projetistas eles criavam os produtos e saiam testar os produtos antes de iniciar a venda, isso que dá bastante credibilidade para trazer equipamentos técnicos que funcionam de verdade. E hoje a gente vai falar sobre o modelo T2 Lighthiker com merino dry, que ele traz uma composição de aproximadamente 60% de merino, 28% de nylon e 10% de lycra. Nessa composição aqui, ela vai trazer uma meia que vai aquecer no inverno, que vai manter os seus pés secos durante uma atividade mais intensa, numa meia estação, vai deixar também manter seu pé seco, graças a essa composição dela, que é o merino mesclado com material sintético. Outra característica interessante dessa meia, o merino ele traz as propriedades anti-alérgicas e anti-odor naturalmente. Também tem a questão aqui do atualhamento da sola dela, tecido mais atualhado ali, para dar mais conforto durante as caminhadas. Costura plana nos dedos também, para não incomodar, não evitar fazer bolha, alguma coisa desse tipo. Também tem essa questão aqui do reforço na meia também, nas partes que tem mais atrito, para a meia durar mais tempo. E também a lycra, para ter um ajuste melhor ali no pé e também não ficar se mexendo ali. O modelo T2 Lighthiker da Lorpen tem tanto no feminino quanto no masculino. Se você quiser saber mais sobre a meia, o link está na descrição do vídeo. Vai lá dar uma conferida e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!